e um outro com contentores vazios procedente de Sozelas, chocaram a meia dúzia de quilómetros de Santiago do Cacém e transformaram-se numa amálgama de ferro e aço, minutos antes das quatro da manhã. O cenário era um cenário dantesco, com duas carruagens completamente destruídas, com várias descarriladas. Da colisão resultou imediatamente um incêndio que deixou as duas máquinas completamente carbonizadas. A lamentar, há uma vítima mortal e um outro corpo que se encontra ainda encarcerado e desaparecido. Outros dois maquinistas salvaram-se com alguns ferimentos e saíram daqui à procura de ajuda. Começaram as buscas nas imediações, porque os dois desaparecidos podiam eventualmente não estar dentro das composições, estar nas imediações. Aliás, os dois feridos que foram socorridos foram pelos próprios meios até à passagem de nível e foi lá que foram recolhidos na ambulância dos bombeiros. Bombeiros de Santiago do Cacém que acudiram de pronto ao acidente. No local espera-se agora pela chegada dos técnicos do Instituto Nacional de Transportes Ferroviários que vão proceder a um inquérito para apurar as causas da colisão. Não me parece que seja uma falha técnica, não é? Portanto, eu não gosto de classificar estas situações como de falha humana, não é? Portanto, infelizmente as coisas configuram uma violação grosseira das regras de segurança, não é? Portanto, prescindendo das cautelas técnicas, não é? Portanto, que seriam necessárias, não é? Portanto, mas é muito cedo para tomar uma... fazer uma afirmação sobre o assunto, não é? Há então que esperar para saber as razões deste acidente mortal numa altura em que há ainda uma vítima desaparecida. Os dois feridos que resultaram desta colisão estão em observação no Hospital de Setúbal. Não correm perigo de vida. Um deles deverá ter alta hoje ainda. O maquinista e o ajudante de uma das composições que esta madrugada dividiram na linha de Sines deram entrada no Hospital São Bernardo em Setúbal pelas 8 da manhã. O ajudante com 22 anos sofreu apenas escurações nas mãos e no rosto e deverá ter alta ainda esta tarde. O maquinista de 40 anos apresenta queimaduras graves e fraturas, mas também não corre risco de vida. Apresentavam, assim, de grosso modo, umas queimaduras da face e das mãos, com cerca de 15% de área queimada, com algumas zonas de queimaduras de 6 graus. Para além disso, tinha um traumatismo torácico com a confirmação de uma fratura de um órgão postal e um traumatismo do membro inferior que aparentemente não tinha nenhum sinal de fratura. O maquinista natural da Baixa da Banheira deverá ser transferido ainda hoje para o Hospital do Barreiros, onde ficará internado. Em direto a partir do local do acidente está o Rui Lopes da Silva. Rui, boa tarde. Quais são as últimas informações? Penso que uma das pessoas dada como desaparecida foi... O corpo foi já encontrado. Boa tarde. Exatamente essa a última informação que pudemos apurar aqui no local do acidente, em Abela, próximo de Santiago do Cacém. A quarta vítima, uma segunda vítima mortal que estava desaparecida, encarcerada, no interior de uma das composições, foi detetada às escassos minutos, portanto, oito horas depois do acidente, que, como já dissemos, ocorreu às quatro da manhã. Uma colisão que só não teve uma outra dimensão e só não se alastrou e não provocou incêndios por mero acaso. É isso que vamos tentar saber, junto do presidente da Câmara de Santiago do Cacém, também responsável pela proteção civil, poderia ter sido ainda pior. Podia ter sido pior, mas não deixa de ser muito grave o que aconteceu. Trata-se de duas composições, uma oriunda de Sines, uma viatura elétrica, e uma outra a diesel, que era a oriunda de Souselas. Eu devo dizer, e desde já, os meus sentimentos em nome do município de Santiago do Cacém, por estes operários, estes trabalhadores, terem vindo morrer a terras de Santiago, e isso, para nós, é doloroso, e os meus sentimentos às famílias, e desejar a máxima e a melhor recuperação o mais rapidamente possível. Os senhores que já estão habituados, se não com esta dimensão, mas a outro tipo de acidentes com esta ligação ferroviária? Sem dúvida, têm alguns perigos. Nós temos chamado a atenção da REFER relativamente à limpeza das servidões ferroviárias. Ainda hoje de manhã, eu falei com o senhor presidente da REFER, porque no ano passado ocorreu aqui um problema com incêndios provocados pelas travagens dos comboios, que provocaram prejuízos aos agricultores e rendeiros, e eu hoje manifestei ao senhor presidente da REFER o facto de a necessidade de indemnizar esses homens, esses agricultores. E nessa conversa, esteve aqui também o presidente da REFER, da CP, apontaram-lhe alguma razão? Inicialmente abordaram a questão de quem é a responsabilidade, se é da CP, se é da REFER, nós o que dizemos é que partilhem entre os dois, porque se a CP tem a responsabilidade dos comboios, a REFER tem a responsabilidade das vias ferroviárias. Muito obrigado. Ficamos então à espera de um inquérito que assim irá determinar quais as razões deste mortal acidente. Olá, Flacilva, boa tarde. Obrigada. Seguimos agora em direto para Brasília. E a verdade, Luís, é que até o momento não se sabe porque é que se deu este acidente. A explicação ficará para um relatório que a CP e a REFER irão elaborar sobre este choque frontal. Na zona de impacto continuam os trabalhos de remoção e limpeza da linha do ramal de Sines, agora com a utilização de uma grua que faz parte do comboio de socorro que veio do Barreiro. Grande parte das composições do comboio, dos comboios que chocaram que esta madrugada já foram retiradas. Este é um trabalho moroso onde se vai efetuando quase vão içando as peças peça a peça, vão-se içando as composições do comboio peça a peça e pelo que é um trabalho bastante moroso e que ainda vai demorar bastantes horas, pelo menos os responsáveis da CP dizem que pelo menos lá por volta da meia-noite aí sim estarão terminados esses mesmos trabalhos. Recorde-se que este choque frontal que aconteceu aqui no ramal de Sines aconteceu por volta das 4 horas da manhã, foi um longo dia neste local do ramal de Sines, as explicações irão ser feitas através de um relatório que irá ser elaborado pela REFER e pela CP, há no entanto algumas dúvidas e alguns maquinistas foram passando aqui durante a tarde, foram alertando os jornalistas aqui presentes para os sistemas de alerta. Só para perceber muito facilmente quando um comboio passa um sinal vermelho que é essa a explicação que é avançada para este acidente, há um sinal de alerta que vai parar uma sala de controle em Setúbal e dizem esses maquinistas que ao longo do dia foram por aqui passando que alguma coisa pode não ter acontecido como o que está regulamentado durante esse processo. Portanto, as dúvidas vão-se adensar, as coisas ainda estão para explicar, os trabalhos de remoção e limpeza da linha férrea vão prosseguir ainda durante algumas horas. Mas como tive a oportunidade de dizer, tratam-se de dúvidas que irão ser retiradas num relatório, quero tudo isto também dizer que durante todo o dia por aqui nesta zona do ramal de Sines aconteceram coisas que vamos poder agora ver. O balanço é trágico, a violência do embate não poupou vidas. O que há fundamentalmente a lamentar é que os dois tripulantes do comboio que terá, digamos, tanto, infringidas regras, não é? Portanto, faleceram os dois, não é? Portanto, e os tripulantes, portanto, do outro comboio estão feridos com alguma gravidade. Os dois feridos não correm perigo de vida, um deles pode mesmo ter alta nas próximas horas. Foram tratados, estão clinicamente bem. O segundo, o mais novo, tinha várias escoriações e prevê-se que tenha alta brevemente. Tratam as feridas do corpo, mas da memória não vão apagar as imagens do desastre dos segundos violentos que no escuro da madrugada puseram abruptamente termo à viagem que uns e outros tinham traçada. Dois comboios de mercadorias fatalmente encontraram-se na mesma linha, de frente. O comboio não terá parado, terá entrado na linha desviada, mas não terá parado e terá continuado a sua marcha. Portanto, deu-se o embate e em função da queda da catenária a composição ter-se a incendiar. A via e o material circulante estão dotados dos necessários equipamentos de segurança. Alguma coisa não terá funcionado. A comissão de inquérito que entretanto já está nomeada, portanto, tomará, enfim, irá apurar o que é que se passou. Falha técnica humana, um sinal que terá ficado por respeitar. A Abrantes não chegou o comboio carregado de carvão, em Sines não entrou o que circulava vazio. Deles resta uma amálgama de ferro e o fumo cinzento das chamas apagadas. Quando eu cheguei, ainda havia fumo, ainda havia composições a arder e os bombeiros que estavam já a fazer esse ataque ao incêndio, na medida em que já tinha sido feito o corte da corrente, que foi feito cerca de 6 e 10 minutos da manhã. Os bombeiros de Santiago do Cacém e de Santo André ficam de prevenção. A maquinaria pesada da CP trata agora de levantar a chapa retorcida, de desimpedir a linha entre São Bartolomeu da Serra e Adela. Bom, como pudemos ver, foram estes os acontecimentos ao longo do dia. Os trabalhos de remoção e de limpeza da linha férrea estão neste momento a prosseguir. Como se pode ver, há uma operação extremamente minuciosa esta que os técnicos da empresa responsável pela remoção das composições do comboio aqui estão a fazer neste momento, utilizando duas gruas para tentarem remover toda aquela amálgama de ferro que ao longo do dia esteve aqui no ramal de Sines. Como tive a oportunidade de dizer há pouco, os técnicos da empresa responsável por estes trabalhos garantiram que tudo isto estará concluído por volta da meia-noite à altura em que serão retiradas as composições e depois a reabertura da linha estará prevista durante a próxima manhã. Como podemos observar, são uma operação extremamente minuciosa, esta de remover as composições da linha férrea. Estão a ser utilizadas duas gruas de grande tonelagem. Quanto às explicações para este acidente, Rodrigo, as interrogações ficam e de qualquer das formas esclarecimentos só mesmo através do inquérito que a CPI refere dizem já ter aberto para se explicar o que se passou hoje no ramal de Sines. E ficam estas imagens impressionantes em direto dos destroços dos dois comboios há duas vidas a lamentar. Destruídas e foram precisas várias horas para recuperar um dos corpos. As imagens dão bem conta da violência e do embate. As duas locomotivas seguiam a cerca de 90 km hora em sentido contrário e na mesma linha. O choque era inevitável e as imagens mostram bem a violência do embate. Uma anomalia técnica muito grave ou o desrespeito a um sinal vermelho terão causado o acidente. Se de facto as pessoas tivessem cumprido as regras, o próprio sistema faria parar o comboio se ele ao tentar ultrapassar o sinal vermelho. Agora não sabemos o que ocorreu. Do modo geral tenta-se esta dicotomia entre erro humano e erro técnico. Não sabemos. Só o inquérito é que vai determinar. Os sistemas estavam a funcionar. Isso já foi verificado. A linha está em condições. Esta linha tem sinalização eletrónica. Portanto, tem os sistemas mais modernos e efetivamente existentes no mercado a funcionar. O acidente teve lugar às 13h50 da madrugada. Os bombeiros chegaram pouco depois e deram com dois feridos graves a alguns metros do local da colisão. Quanto às duas vítimas mortais, já não havia nada a fazer. Houve a informação de que as composições estavam incendiadas. Chegados ao local não puderam fazer muito porque havia o risco de se trabalhar com água nas composições, dado que ainda não tinha sido desligado a corrente elétrica da catenária. As duas locomotivas e outras composições ficaram transformadas em ferro amassado. A CP e o Instituto de Transportes Ferroviários abriram inquéritos para apurar responsabilidades. O dia fica marcado pelo trabalho dos bombeiros e também dos trabalhadores da CP no corte de ferro, deste ferro que constitui estas locomotivas e também os vários contentores, e na remoção do mesmo ferro para fora da linha férrea, que durante a noite ou amanhã vai ser reaberta ao trânsito ferroviário. Emílio Carmatos com o Rui Fernandes, TV. E vale a pena agora recuperar o roteiro desta viagem. Um dos comboios envolvidos na colisão saiu ontem à noite de Solzelos, uma localidade a norte de Coimbra, e dirigia-se a Sintes para carregar carvão. O outro comboio saiu de Sintes e dirigia-se à central do Pego. A colisão aconteceu perto das 4 da manhã em São Bartolomeu da Serra. A viagem fatídica começou em dois locais diferentes, em Sintes e em Coimbra. Do centro do país da localidade de Solzelos saiu ontem à noite um comboio de transporte de carvão. O caminho foi o mesmo de outras vezes, a linha do norte em direção a Cetil, no Cartacho. As carruagens chegaram à estação dessa localidade já de madrugada e no local o maquinista rumou em direção a Sintes. Entretanto, saía dessa mesma cidade, Sintes, um outro comboio também de transporte de carvão, mas este dirigia-se à central do Pego. Cerca das 4 da manhã alguém terá cometido um erro. Perto de Bartolomeu da Serra o choque frontal entre as duas locomotivas é inevitável. Segundo informações da CP, o transporte de carvão em comboios é comum acontecer nestas linhas. Trata-se de um serviço há muito tempo prestado por os caminhos de ferro portugueses. E os dois feridos graves foram transportados ao início da manhã para o Hospital de Setúbal. apesar do Estado de Saúde ser grave encontram-se ambos livres de perigo. Um dos feridos poderá ser transferido ainda hoje para o Hospital do Barreiro. Os dois feridos deram entrada às 4h30 da madrugada no Hospital Santiago do Cacém. Ao meio da manhã foram transferidos para o Hospital de Setúbal. O quadro clínico traçado pelos médicos não é o pior. Os dois feridos não correm perigo de vida apesar de estarem à observação. Um indivíduo jovem que tem ferimentos ligeiros que não aparentam sem suspirar os cuidados e que provavelmente depois da avaliação terá alta. Um indivíduo um pouco mais idoso mas também jovem que tem alguns ferimentos com alguma gravidade mas que não inspiram riscos de vida com umas queimaduras da face e das mãos que está agora a ser avaliado e irá a ser avaliado a propor um colega de cirurgia plástica e que depois posteriormente será decidida a decisão mas que vai passar certamente o internamento hospitalar. Um dos feridos poderá ser transferido ainda hoje para o Hospital do Barreiro e os médicos ainda não podem determinar quando é que os feridos vão ter alta.